Quer mais dicas de cuidados com os cabelos? Então deixa eu te apresentar um produto daqueles multiuso que a gente adora. O soro capilar DALP. Ele nutre, repara, hidrata, elimina o frizz e dá um super brilho nos fios. Tudo de uma vez só. Inacreditável, né? Além de todo esse poder, você pode utilizá-lo de três formas. Como o levin, antes ou depois da escova para evitar danos nos cabelos. Ou também utilizando algumas gotinhas antes da máscara de hidratação para potencializar o seu efeito. Pois é, gente. Esse é daqueles produtinhos para levar na bolsa sempre. Soro capilar DALP. Um multitratamento sempre à mão, só nas farmácias Pagnenos. Amor para cuidar de você.